Oi gente, esse aqui é o meu leite de amendoim que eu terminei de fazer, olha que maravilha, o sabor é incrível, muitas e muitas vitaminas, olha como que tá no copo, que coisa maravilhosa, esse é o amendoim, muito simples, colocar o amendoim de molho, de um dia para o outro, no outro dia bater no liquidificador, coar, deixa chegar o ponto de fervura, tempera a gosto, gente, maravilhoso, maravilhoso, e com muitas e muitas vitaminas, e muito barato, né, um leite satil, e muito barato, esse é o meu leite de amendoim que eu terminei de fazer, espero que vocês façam, provem e que gostem, porque é saúde, e ainda estamos preservando os animais, preservando os bezerrinhos, preservando as vacas, o trabalho escravo, então, vamos estar mudando as nossas opções de vida e ajudar a preservar.